Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Se vocês são novos aqui, o meu nome é Carolina e se vocês soubessem o quão estranho é estar a falar português neste canal. Bem, como vocês podem ver no título, eu tenho um canal novo apenas em português e eu estou muito entusiasmada com o canal. Eu decidi criar um canal em português porque senti uma cena no meu coração que nem eu sei bem explicar o que foi. Tipo, eu senti que tinha que entrar na comunidade portuguesa, senti que deveria fazer vídeos na minha língua materna, mas não faria sentido publicar vídeos em português num canal onde eu basicamente só publico inglês. Por isso é que eu decidi fazer um canal em português, onde terá pelo menos dois vídeos por semana. Ainda não vai ter dias fixos de publicação, provavelmente eu vou pedir publicar na quarta e no sábado, mas não sei. Eu gostaria de saber em que dias é que vocês gostariam de ver vídeos. Primeiro tem que ver como é que é a minha vida. Mas ainda hoje vou publicar um vídeo lá no canal, primeiro. E, portanto, eu gostaria que vocês subscrevessem o canal, obviamente. Lá publicarei vídeos parecidos aos que publico aqui, essencialmente sobre The Sims, mas também quero publicar outros vídeos, tipo, sei lá, outros jogos e outras cenas engraçadas. Eu li muitos comentários aqui neste canal a perguntarem-me quando é que eu voltaria com os vídeos em português e aqui tem a resposta. Já agora quero falar sobre o desafio dos 100 bebés que eu estava a fazer aqui neste canal, no Sims 3, se não me engano. Sim, no Sims 3. Bem, eu vou cancelar a série, pois, para começar, tenho um canal novo em português. Segundo, Sims 3 são demasiado lentos para vos dar um vídeo com alguma qualidade e, sendo sincera, eu não estava a divertir-me tanto assim no Sims 3, não sei porquê. Eu adoro aquele jogo, mas não estava-me a divertir. Portanto, eu não irei retomar a série que eu estava a fazer porque eu instalei o Sims 3 e perdi aquela família, todos os dados que eu tinha. E peço imensa desculpas só de estar a dizer isto agora e peço desculpa às pessoas que assistiam mesmo ao desafio dos 100 bebés, que eram várias e peço imensa desculpa. Mas eu gostaria de saber se vocês gostavam de assistir à série do desafio dos 100 bebés, mas no Sims 4 e no canal novo. O que acham? Gostaria muito de saber isso nos comentários, por favor. E bem, espero que vocês subscrevam o novo canal com o nome de A Carrie Simmer. Já, eu quis manter o nome. Por isso só disse nenhum lá atrás e tal, lol. Este canal terá novos vídeos sobre The Sims e sobre outros jogos e muitas outras cenas que eu quero muito fazer. Mas não deixem de ser subscritos neste canal em inglês, pois aqui terei outro tipo de conteúdo que eu provavelmente não farei no canal em português e por isso, ya... Muito obrigada pelo vosso apoio durante estes dois anos aqui no YouTube. Significa imenso para mim e quero permanecer aqui nesta comunidade o maior tempo possível. E, yeah, um bom resto de bom dia e agora tenho que falar com as pessoas que falam inglês porque elas devem estar a boiar aqui, tipo, o que é que ela está a dizer? Por isso, beijinhos! Hey guys, it's Carolina. Sorry for this video in Portuguese, but I just announced a new channel all in Portuguese, so now you will not get videos in Portuguese anymore in this channel. And, um, yeah, I will post later a video where I'll be talking to you about these two years on YouTube because today is my channel anniversary. And, yeah, if you talk Portuguese or you want to learn Portuguese by listening to me, subscribe to my new Portuguese channel. It's called A Carry Simmer. Basically, it means The Carry Simmer. So, yeah, um, I will basically post The Sims videos and other games and so much more stuff without being just gaming, you know? And, um, it's gonna be fun. So, yeah, well, I will see you very soon. MWAH!